Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Deus abençoe grandemente sua vida e toda sua família. Padre Jim, nos orienta em suas palestras que estamos vivendo um tempo de batalha espiritual. Ele nos ensina a rezarmos diariamente a oração da invisibilidade para cegar o inimigo. Em nosso tempo, chama-se a oração da unidade. Poderosa oração Meu adorável Jesus Que nossos pés viajem juntos Que nossas mãos se juntem em unidade Que nossos corações batam em unisono Que nossas almas estejam em harmonia Que nossos pensamentos sejam como um só Que nossos ouvidos escutem o silêncio juntos Que nossos olhares se penetrem profundamente Uns aos outros Que nossos lábios orem juntos Para obter misericórdia do Pai Eterno. Amém. Ele disse que essa oração é muito poderosa para o nosso tempo. O Padre Jim também disse que Devemos intensificar a oração do Santo Rosário Porque existe um grande pecado Que está atraindo a ira de Deus Esse pecado se refere Aos seres humanos Que estão sendo ceifados Antes de nascer Nossa Senhora te cubra de bênçãos Salve Maria E viva Cristo Rei O Padre Jim Obrigado.